Fala minha galera, Eloy Pereira na área Fica até o final, que o vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão amar Porque quem gosta de uma zoilha, quem gosta de uma resenha É certo gostar das pegadinhas de moção E recentemente a produção de Tiririca e Moção Entrou em contato comigo pra gente pregar uma trollagem Com o canal do canal original Armamos tudo bonitinho, esquematizei, deixei a escarmada lá no boteco Eu disse a Nau que eu faria um vídeo Marquei o horário tudo bonitinho com ele Eu faria um vídeo pra mandar um abraço pra galera Ele já tava esperando E aí quando os caras ficaram entrando em contato comigo e tal Aí chegou a hora da live, do momento de Nau Vou ligar agora pra ele que eu passei no caso o número pessoal de Nau E fico a parte filmando Fingindo que não tava filmando pra ele não perceber que seria uma trollagem Rapaz, quando começou, os caras ligaram pra Nau Começou a zoar Nau Chegou a chamar Nau de coisinha Eu falei de um Dizem Túlio que tem aqui na casa de Nau que ele não tirou ainda Rapaz, quando os caras começaram a zoar A bendita da live caiu E os caras não retornaram a ligação Eu aí, quando eu entrei em contato depois com a pessoa que falou comigo e ele disseram Rapaz, o tempo da live acabou E os caras provavelmente vão marcar um dia pra gente fazer novamente Não deixa o Nau saber não Mas aí, até hoje, não entraram em contato comigo Eu fiquei só na esperança, na expectativa e nada E agora, ver o cidadão do canal FakeBR criou Eu acho que ele imaginou que eu queria essa Foi o poder da minha imaginação Que eu queria essa pegadinha E os caras recriaram aí, fizeram um milagre Muito criativo esses caras Canal FakeBR Vai lá galera É um canal que tá chegando agora Pequeno, mas os caras são muito criativos E esse é o vídeo de hoje Essa pegadinha que os caras criaram Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem Assista aí E depois comente o que vocês acharam Valeu galera Eu vou estar aqui pra Edinaldo dentro do momento E eu vou dizer que a gente vai com a promoção agora Pra arrancar todos os dentes de graça De graça? Sem a nefazia Vestimado, dói demais Opa, tudo bom? Eu tô no abono, na paz Edinaldo, a gente é aqui do projeto Meu primeiro dente de leite E a gente arranca dente gratuitamente da população O senhor tem algum tratamento pra fazer? Você sabia que eu nasci com 45 dentes? Hoje eu só tenho 15 Mas vou plantar dente Vou botar ele de parafuso Edinaldo, a gente faz de um tudo A obturação de dentes de dentadura Canal, ponte E a extração total dos dentes Tudo de graça Eu vou cuidar dos meus dentes Eu vou cuidar das minhas dentárias E a gente tá indo pra semana Que a gente vai instalar aí O trailer da gente na praça Aí eu tô querendo confirmar com o senhor Se o senhor tem interesse Porque a gente tem uma técnica De arrancar os dentes Agora sem anestesia Entendeu? Diga aí, meu querido Vale aí, meu irmão O senhor vai querer Arrancar algum dente Sem anestesia? Meu Deus do céu Tá amarrado Não me enxergando Por quê, hein? É doloroso Aí não é até na alma, pai Mas a gente tá com a super promoção O senhor Edinaldo Se o senhor arrancar Três dentes Sua mulher não precisa Nem pegar fila Pra ser atendida Meu Deus, eu não aguento com isso mais não Que ele não vai só eu, meu compadre Porque ele não dá pra mim não, meu pai O senhor vem com ela? Não vou não, não vou não Aí a gente também tá com a técnica Revolucionária Que a gente faz O implante de dente animal Na dentadura humana Entendeu? Minha casa soltada Você não tá me conhecendo Não é, rapaz? Quem sou eu, rapaz? Vem pra aqui Vai se encontrar com qualquer mulher Comigo, rapaz É com o lado do canal Eu sou o lado do canal Eu tô indignado com isso, rapaz Você vai tomar no canoé Com aqui em Salvador, palhaço Esse lado de pai, rapaz Você não quer palhaçada Quando meteu o pacão Eu tô indignado com isso, rapaz Pô, eu não sou qualquer um Que tá aprendendo aqui Não, eu sou o Nau, rapaz Vai tomar o seu caneco, rapaz Eu sou o Nau do canal, rapaz Eu sou o Nau E aí, galera, gostou? Eu amei Infelizmente não foi a trollagem A pegadinha real Mas essa aí valeu porque Os caras foram muito criativos E eu não poderia deixar vocês Fora dessa resenha Tenho ainda esperança Que eles voltem a entrar em contato comigo Pra gente pregar uma pegadinha Com o original Que eu tenho certeza Que o Ceboso Coisinho Vai pegar a daquele jeito Porque os caras sabem zoar Se tem uma galera que sabe zoar É esse moção O cara sabe tirar qualquer um Da paciência Então, você que tá aqui Até agora E não deixou o like ainda Deixa o like Comente Deixa aí as suas sugestões Deixa aí as suas perguntas Que você quer do canal Que a gente sempre Tá trazendo uma resenha zoeira Pra o canal Não ficar parado Até o Ceboso voltar Depois das eleições Valeu, galera Fique com Deus Um abraço E tchau Tchau